o evangelho de marcos capítulo 9 versículo 2 ao versículo 13 a transfiguração e seis dias depois de jesus tomou consigo a pedro a tiago ea joão e os levou sóis em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas como a neve em extremo brancas ou seja muito muito brancas como a neve tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear e apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com ele e pedro tomando a palavra disse a jesus mestre bom é que nós estejamos aqui e façamos três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado a ele ouvi e tendo olhado ao redor ninguém mais viram senão jesus com eles e descendo eles do o monte ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto até que o filho do homem ressuscitasse dos mortos e eles retiveram o caso entre si perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos e interrogaram-no dizendo porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e respondendo ele disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará e como está escrito do filho do homem que ele deva padecer muito e ser aviotada digo-vos porém que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram como dele está escrito fim desta sessão do capítulo 9 versículo 2 ao versículo 13